Muito bem, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos agora para as previsões para o signo de gêmeos, agosto de 2021, para o signo de gêmeos Sol, Ascendente ou Lua. Nós já temos postados aqui todos os signos do elemento Água e Fogo, agora nós vamos para Ar e Terra. Então, eu vou começar aqui com o nosso querido signo de gêmeos, para fazer as previsões para agosto de 2021. Então, eu vou me colocando como um canal de luz, pedindo a orientação da espiritualidade para este momento, para que eu seja intuída para passar as informações para vocês, tá? Então, vamos lá, agosto de 2021, para o signo de gêmeos. Se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal ainda, convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir este vídeo, assistir aos outros vídeos do canal também, e que seja um momento, né, para você se conectar com a sua espiritualidade, para você receber as mensagens que você precisa receber. Eu espero poder contribuir também desta forma. Vamos lá, signo de gêmeos. Primeiro signo do elemento Água, né? Vamos lá cortar em três. E eu vou fazer essa tiragem, essa leitura, na verdade, na modalidade pirâmide. Vamos lá. Primeira cartinha colocada. Muito bem, já temos nossas onze cartas. E vamos lá. Para você que não conhece a tiragem de pirâmide, essa primeira carta aqui do topo está representando o provável obstáculo, o problema que o signo de gêmeos vai enfrentar em agosto, tá? Aqui o que eu vejo para vocês, né, o principal desequilíbrio é com relação a uma confusão mental, tá? Eu vejo vocês, assim, um pouco indecisos, tá? No mês de agosto, alguns aqui já podem estar sentindo esse efeito, né? Tem uma indecisão aqui, porque eu vejo que vocês estão com muitas escolhas para fazer, tá? Vocês precisam tomar algumas decisões, né, com relação a uma série de aspectos da vida de vocês. Eu vejo aqui que vocês receberam alguns convites, algumas propostas, né, e que no mês de agosto vocês precisarão, na verdade, encaminhar, né, dar uma resposta definitiva, né, fazer essas escolhas aí, separar algumas coisas, né, deixar algumas coisas para trás e abraçar outras, né? Também vejo responsabilidades aqui que vocês estarão abraçando no mês de agosto e para isso eu vejo que vocês precisarão abrir mão, tá, de algumas coisas para poder dar conta de outras. Então, isso pode gerar uma indecisão, uma confusão em vocês durante o mês de agosto e que o baralho aqui depois vai mostrar para a gente como é que vocês podem lidar melhor com essas escolhas a serem feitas, né, que vocês precisarão fazer. Bom, aqui a gente tem as influências do passado, tá, no mês de agosto para vocês, pode ser um passado mais recente ou um passado um pouco mais distante e é por isso que eu vejo aqui que vocês precisarão fazer algumas escolhas, né, no mês de agosto. Vocês receberam algumas propostas, né, aí nos meses atrás, né, acho que eu vejo aí de uns 3, 4 meses atrás vocês receberam algumas propostas e que agora precisa de um sim ou não, né, de uma decisão de vocês, tá? Eu vejo aqui que são propostas que são vantajosas, né, para vocês, só que como foi dito, vocês precisarão abrir mão de algumas para dar conta de outras, né. Então, essas propostas podem ser numa questão mais afetiva, né, de relacionamento, pode ser uma questão mais de trabalho, né, de projetos e que vai exigir, né, de vocês uma tomada de decisão, né, um ponto final em algumas coisas, tá? Então, isso no mês de agosto vai ser cobrado de vocês, tá bom? Aqui a gente vê a carta dos pássaros, tá, que me mostra que vocês não estarão sozinhos de forma alguma no mês de agosto, tá? Então, essas decisões, essas escolhas que vocês precisam fazer, vocês podem contar com uma pessoa que gosta muito de vocês. Pode ser seu namorado ou sua namorada, seu marido ou sua esposa, se você é comprometido ou comprometida, pode ser algum amigo, pode ser algum parceiro de trabalho aqui que é muito próximo de você e que vai ajudar você, tá, no mês de agosto. Vai ser realmente uma parceria, uma união forte pra você e que eu vejo você junto dessa pessoa realizando muito no mês de agosto. Então, eu vejo que você pode contar, tá, com essa pessoa no mês de agosto e não hesite em pedir ajuda, tá, quando você precisar. Não queira fazer tudo sozinho ou sozinha, porque, na verdade, aqui pro signo de gêmeos, vocês se darão melhor fazendo algo junto com outra pessoa, né, em parceria, em união e não de forma sozinha, solitária, tá? Então, tem essa pessoa querida aqui no seu caminho. Bom, essa carta dos ratinhos aqui como influência, né, como uma energia que estará influenciando o seu mês, isso pra mim tá atrelado a essas propostas, a essa confusão, a essa indecisão que vocês irão precisar enfrentar, né, no mês de agosto. Então, assim, sempre optem, sempre optem por aquilo que é vantajoso para vocês, tá, aquilo que é benéfico, aquilo que é próspero para vocês. Se você vê que determinado projeto, ou determinada proposta, né, ou alguma situação não tá te favorecendo, você já tome a decisão de tirar isso da sua vida, tá, cuidado com apegos, né, e cuidado pra não ficar abrindo porta pra escassez, tá? Você tá vendo que esse ratinho, ele tá roendo o queijo, né, é como se vocês precisassem tomar cuidado pra não aceitar o que há de menos, né, o que há de menos próspero, tá? Cuidado pra não aceitar isso, porque assim, eu vejo que vocês tendem, né, a receber algo que vai ser muito mais lucrativo pra vida de vocês, né, e alguns aqui podem estar ainda focados em algo que é escasso, né, que não tá oferecendo tantos recursos, né, então tome cuidado com isso, de não se apegar a algo que não está dando recursos, tá? E aqui a gente vê a carta da cruz, trazendo a informação pra gente que o mês de agosto vai ter uma influência forte da sua espiritualidade, da sua fé, principalmente independente da linguagem ou da religião pela qual você expressa a sua fé, eu vejo que a sua fé, a sua confiança na vida vai gerar muitas conquistas pra você no mês de agosto, a gente tem aqui o seis de paus, né, então o seis de paus é vitória, é conquista, então é através da sua fé que você vai conseguir tomar as melhores decisões e abraçar aquelas responsabilidades, aquelas propostas, oportunidades que são vantajosas pra você, tá? Bom, essa parte aqui, essa cartinha do meio, a gente vê o desafio que o signo de gêmeos precisará superar, né, no mês de agosto, você tá vendo que o desafio justamente pra você são as escolhas, né, que é a carta dos caminhos, então assim, gente, não dá mais pra postergar, vocês precisam tomar uma decisão com relação a algum aspecto da sua vida que precisa, né, de algo definitivo, precisa de uma definição aqui, tá? Senão vocês vão continuar um pouco perdidos, né, com os caminhos à frente, então vocês precisam escolher um caminho e seguir esse caminho, tá? Não dá pra vocês se dividirem em três, quatro, né, vocês são um só, é lógico que vocês têm ajuda aqui de alguém especial, mas o caminho é só seu, né, e é só um caminho, então vocês precisam fazer uma escolha, vocês precisam tomar uma decisão em relação a algum aspecto da vida de vocês, tá? Não dá mais pra ficar em cima do muro e lembrar da sua fé, né, porque é a sua fé, a sua fé na vida, a sua crença que vai conseguir, na verdade, colocar uma orientação pra essa indecisão, né, essa confusão que vocês irão enfrentar durante o mês de agosto. E é essa fé também que vai ajudá-los a tomar uma decisão, fazer uma escolha, tá, gente? A dama, a rainha de ouros, nessa carta, mostra pra mim que o caminho que você escolher precisa ser o caminho, vou repetir, da prosperidade, não se apeguem ao queijo que tá mofado, não se apeguem ao queijo que tá mofado, vocês não precisam mais honrar isso, né, eu vejo que assim, pra vocês, tem muita proposta de crescimento na vida de vocês, tá? Muitas, muitas, só que alguns aqui, talvez por apego, enfim, algum motivo, vocês estão evitando, na verdade, escolher o que é melhor pra vocês, né? Vocês estão se sabotando um pouco aí, então tomem cuidado, porque o caminho pra vocês é o caminho da prosperidade dos recursos, tá, gente? Essa carta aqui tá representando o desafio, tá, perdão, desafio não, o conselho, o conselho que o baralho está dando para o signo de gêmeos no mês de agosto. O conselho fica por conta da carta da chave, né, que é soluções, é, são recursos que vocês poderão usar, tá, pra abrir as portas pra vocês, né? Você tá vendo que aqui tem uma chave só, mais uma vez, o baralho, reitero, o baralho tá insistindo pra vocês, que vocês abram a porta certa e que vocês tomem a decisão de usar essa chave e de abrir essa porta certa, tá? Porque vocês têm um recurso aí na vida pra desbloquear, só que vocês estão hesitando, né, e estarão um pouco hesitantes no mês de agosto. Então, como conselho, o universo, né, o cosmos tá te dando uma chave que é um recurso, um trunfo, né, como se fosse uma carta na manga e que é pra você abrir a porta certa do seu caminho, que vai te levar pro caminho certo, tá? Então, esse é o seu principal conselho aqui, fica por conta da nossa querida carta da chave. Oito de ouros aqui nessa carta fala de, é, fala que os seus esforços, tudo aquilo que você faz com muito empenho, com muito esmero, vai dar frutos, tá? Tudo que você faz com esmero, com empenho, vai dar frutos, só cuidado pra não investir naquilo que é escasso. Porque aquilo que é escasso não tem condições de te dar um retorno, tá? Não tem condições de te dar um retorno. Então, se for pra você fazer um investimento do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus esforços, dos seus talentos, que seja em algo que você sabe que vai dar um retorno próspero pra você. Beleza? Bom, gente, vocês seguindo esse conselho, superando esse desafio, essa confusão, essa indecisão, que eu já falei que você vai conseguir neutralizar essa confusão, essa indecisão com a fé de vocês, aqui é o que vem de novo pra você no mês de agosto, tá? Então, a gente já começa, a gente já abre aqui com a carta dos lírios. Olha que carta linda, né? No mês de agosto pra você. Então, o que que eu vejo? Eu vejo você desfrutando de uma paz e de uma tranquilidade, tá? A partir do momento que você sair daquele processo de confusão e indecisão, que você tomar a sua decisão, que você fizer a sua escolha, a paz e a tranquilidade vai tomar conta do seu ser, tá? E aí você vai poder desfrutar de um alívio, tá? Ah, vem um alívio aqui pra vocês após um período, né, mais difícil em que você precisou realmente abrir mão, né, de algumas coisas. Sabe o que que eu sinto aqui? Que você, na verdade, precisa abrir mão daquilo que tira a sua paz e a sua tranquilidade, né? Você precisa desapegar daquilo que te causa ansiedade, daquilo que te causa medo, né? Daquilo que não traz sossego pra você. Então, o que eu vejo é que vocês precisam escolher o sossego aqui também, tá? E a carta dos lírios vai colaborar com isso, porque traz uma energia, uma vibração de paz, de pureza, de tranquilidade, de desfrutar de uma energia mais em família, né, de uma união mais em família, com pessoas queridas, né, que gostam de você, tá? Aqui a gente vê a carta do anel, né? Aqui eu vejo que, assim, pra vocês que já estão comprometidos ou comprometidas, eu vejo que vocês estarão muito mais conectados, né, com o namorado ou namorada, o marido ou a esposa de vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa que você já, que já está na sua vida é uma pessoa muito especial, muito importante, inclusive pra maioria é essa pessoa aqui da carta dos pássaros, né? Que é a sua união, a sua parceria. Então, essa pessoa que é o seu amor, né, que pra quem já está comprometido já está na sua vida, eu vejo você fortalecendo muitos laços com essa pessoa, eu vejo você desfrutando desse amor, né, você dando bastante atenção pra essa relação e sendo algo muito recíproco, muito abundante, tá? Que vai gerar muitas bênçãos na sua vida no mês de agosto, essa união. Agora, pra você que está solteiro ou solteira, eu vejo a chegada de alguém, tá? Eu vejo aí um amor chegando pra você, um amor de alma, um amor verdadeiro, né, uma pessoa com quem você vai poder ter um relacionamento de verdade, uma parceria, né? Eu vejo a chegada de alguém, pode ser alguém que você já conhece ou alguém que você não conhece ainda. Mas eu vejo que no mês de agosto, assim, prosseguindo de gêmeos, vocês vão avançar em termos de relacionamento íntimo, tá, gente? Em relacionamento afetivo aí. Então, vem alguém especial pros seus caminhos, pra você que tá solteiro ou solteira. E eu vejo isso também aqui pela carta do coração, né? Eu vejo o coração de vocês, né, do signo de gêmeos, muito vibrante, muito brilhante, muito pulsante no mês de agosto, tá? E aí, é a partir dessa felicidade no seu coração que você vai ver como o mês de agosto vai ser um mês, assim, muito especial pra você. Se você vir aí em 2021 um pouco... Se foram meses mais difíceis, né, até agora, eu vejo que o mês de agosto vai trazer um alívio pra vocês, né? Vai dar uma abaixada, vai sentar a poeira, né? E aí vocês vão poder desfrutar mais dos resultados, dos esforços de vocês. Então, eu vejo muito amor, muita harmonia, tá, no mês de agosto pra vocês. Eu vejo, assim, cura, tá, bastante cura e principalmente com as pessoas dentro, né, em sintonia com as pessoas que você ama e que amam você. Então, esse coração confirma, tá, você estreitando os laços com o seu cônjuge, né, a sua namorada, seu namorado, a sua esposa, o seu marido. E pra você que tá solteiro ou solteira, eu vejo, né, a chegada desse grande amor aqui, né, desse coração lindo, dessa pessoa, na verdade, que tem um coração muito bonito, né, e traz, vem trazendo boas notícias, inclusive aqui pelo valete de copas, né, vem trazendo boas notícias, é uma pessoa muito romântica, tá? E aqui, a carta do caixão me mostra, é, que nem eu disse, né, se os meses até agora, em 2021, foram mais difíceis pra você do signo de gêmeos, eu vejo que agosto você vai fechar um ciclo pra abrir outro, tá? Você vai deixar muita coisa pra trás, lembra que a gente disse aqui que você precisa desapegar daquilo que não, não te dá, não te traz paz, na verdade, desapegar daquilo que tira a sua paz? Então, eu vejo você fechando um ciclo, né, pra tudo isso, pro, pra ansiedade, pra, pro excesso de responsabilidades, né, pros fardos, eu vejo você fechando, deixando isso pra trás e abrindo um ciclo de mais paz, mais amor, mais união, mais tranquilidade, tá? Então, assim, vem realmente um mês pra, pra te dar muitas alegrias e fazer a sua, o seu coração vibrar, né, pulsar. Nove de Ouros aqui também tá trazendo um recurso financeiro, tá, no mês de agosto pra vocês, eu vejo que vocês vão abrir também aí uma porta pra prosperidade, né, a partir do momento que vocês se valorizam, tá? Valorizem o tempo de vocês, valorizem o trabalho de vocês, né, seus dons e talentos que as coisas tendem a melhorar e muito, tá? Pra você aí do signo de gêmeos. Bom, pessoal, era isso, né, que eu tinha pro signo de gêmeos, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, eu achei bem interessante, né? Se você deixou passar alguma informação, assista o vídeo de novo e também recomendo que você assista o vídeo do seu ascendente e da sua lua, porque sempre tem uma informação a mais que você pode complementar, né, as que foram ditas aqui. Então, eu desejo boa sorte, muito amor na vida de vocês, um grande beijo e op-tchau!